Milhares de pessoas investem fortunas em grandiosas viagens, luxuosas viagens a outros países, da série Viagem de Pobre. Cara, você não gastou nem o real dessa viagem, nada mesmo. Nossa, eu passei o mais barato que eu já vi na minha vida, zero de centavos. Estes jovens sairão de suas casas, percorrerão um trajeto a pé de aproximadamente 16 quilômetros para encontrar uma cachoeira que há 15 anos eles não a viam. Então venha conosco nessa viagem. Francamente Verde. Ô Douglas, dá um cheiro naquela vaquinha ali. Nossa, uma façã, parece, velho. Eu acho que nós passamos mesmo, só não sei de onde. Olha, gente, as árvores somos nós. Oi Douglas, para os telespectadores, onde nós estamos? Talvez, quem sabe, perdidos? Eu também acho. Você não trouxe o seu GPS não, né? Uai, tem que conectar aqui, mas tem que... Onde você está, Léo? Você sabe onde você está? Eu acho que chegamos em claraval. Era para achar a cachoeira, a gente achou foi vacas. Vacas. Churrasco garantido. Churrasco garantido. Vem, vaquinha, vem aqui. Vem, titio, vem, titio, vem. Vem, xanin, xanin, xanin. Está gordo, hein, xanin. Xanin, volta aqui, xanin. Olha o churrasco. Qual que é a música que você está cantando? Repete de novo. 40 minutos andando. O que nós achamos, Leonel? 40 minutos, você é doido, filho? Pô, faz meio dia já. Eu não estou vendo a tua mãe, não. E aí, dogs, o que nós achamos aqui? Arrada, agora é só terra e seio de fome. Terra, seio de fome, poeira, homens cavalgando. Ah, bem que eu tenho dois litros de almoço. Duas onças, três jibóias, né? Três jibóias. Uma estava morta. Uma estava morta, mas era jibóia. Cocô que no chão, ó. Mas a gente vai chegar lá. Depois de quantas horas a gente já andou? 45 dias. 45 dias. A gente está chegando, tá? Na pontinha da cachoeira. Na pontinha da cachoeira. Na verdade, a gente não tem certeza de nada. A gente só está seguindo mato às cegas. Chegamos com a laravó, agora é certeza. Com certeza. Douglas, fala alguma coisa aí. Alguma coisa? Isso aí, tchau. Olha aí, olha aí, olha aí. Não é como se fosse o olho certinho. Cara, aqui vai ficar uma foto muito atmosférica. Ô, Douglas. Ô, Douglas, a gente ia ali, ó. A gente está achando a cachoeira. Alegria, alegria. Falei, graças a quem. Quantos quilômetros é o Douglas chegar aqui? 37 dias. Foi muito tempo poder chegar aqui. Já, já, nós estamos chegando a cachoeira. Vamos lá. Escuta, tem barulho. Não, não. A gente tinha descido por aqui, que era perigosa, e ia mais fácil pra lá. Era pra lá, fácil? Aham. E pra lá? Será que não tem um monte pra mim? Mano, eu não vou nem ficar aqui só com os maios, velho. Eu já botei guardado. Olha aí, olha isso. Olha isso, pessoal. Não. Que beleza. Bom, aqui é só bombuzal por enquanto, né? Não, e outra coisa eu vou portar. Põe a blusa aí, que agora nós vamos descer. Trilha na mata fechada. Sei lá. Léo, por onde você passou? Por onde você passou? Nessa trilha aqui mesmo? Vai, vai por aí mesmo. Ai, caramba. Tem arame farpado aqui, meu. Tem? Tem. Ah, achei que eu tinha certeza. Porque era cipó, velho. Cipó nada, arame farpado. Rapaz. Olha a trança da raiz. Olha isso. Que legal. Machucou aí? É espinho, né? Cuidado. Quê? Urtiuga. Urtiuga? É. Cuidado. Tante, tante, tante. Tá bom. Fica aqui, que ela vê. É. É. Ah, a pontinha que eu falei. Volta, volta, Léo. Estamos chegando. Vai, dogrinha. Agora é a hora da descer. É. A cobra. Vai lá, dogrinha. Você consegue. E o medão dele? Segura nas árvores. Tem até ovo de cobra aqui. É, né? Tem até ovo de... Olha, olha, olha. Lembrando que nossos pastrocinadores são as lojas Tuguinhas Pet Shop. Sua melhor opção para a compra de rações, iscas artificiais, lambarias. E... Ai, 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 tô caindo. Tem spin, mano. É. Eu descobri que tinha spin quando metia a mão em um. Marrinho, né? Uma desgraça alheia. Olha, se o Douglas cair, quebrar o braço e conseguir uma coisa, a gente larga ele aí. Vai embora, viu? Rapaz, você tá filmando tudo? Tô. Meu celular tem 400 dígas de memória. Mandar esse trem para Tainá, vai ficar doidinho para vir com isso aqui. Eu não sei se vai ficar doido para vir com isso, vai ficar assustado. Sei lá. O que foi isso aqui, cara? Eu acho que isso é maldade. Isso é para maltratar as pessoas. Chamar alguém para vir aqui, esse meio que se mata. Cheio de borrachudo, cheio de mosquito picando a gente. Olha, já apertei minha mão aqui em um monte de espinho. Oi, isso aqui provavelmente... Cadê o Douglas? Isso aqui provavelmente é caminho de água mesmo. Você tá muito limpo, velho. Lá em cima tudo fechado. Ah, eu te falei que era, hein? Por isso que o Douglas levou um racho aqui. Olha o vaca, né? É, vaca vai descer aqui. É, vem, normal. Você conhece a vaca, escala, escala... Minha cabeça, ou? Acertou algum gai na minha cabeça? Vaca, cavala. Vaca, galo. Galinha. Cachorro mandrou vá. Olha, na câmera aí, não sei se vocês vão perceber, mas isso aqui é íngreme pra caraca, meu. Mas vamos chegar. Vamos chegar. Olha, eu não vi de mão aqui. Quem deixou eles para trás ali, minha gente? O narrador da série. Virei de te ver. Você entra e ninguém te vê. Rafa, cuidado que esse chão tá fofo. Você vai dar uma cara igual você fez agora lá. Mas a minha caída não foi bonita igual o Douglas, não. Ele se superou. Olha, gente, achei uma mina d'água. O que é isso? Caraca, eu achei um monte de aranha aqui. Cuidado, tem muita aranha aqui. Muita mesmo. Tem muita aranha aqui. E se eu falei que é muito, pode ser pra acreditar que é muito. Achamos, vai dar certo. Achamos, vai dar certo. Não, vai dar certo. O problema é que... Está escorregadinho porque tem uma mina d'água aqui, ó. Tem uma mina d'água. Aí, gente, uma mininha d'água. Venha, venha, venha. Aqui é descido de água. Desceu bem na mina, mano. Nossa, vai escorregar tudo. Já falei, ó. Não, agora eu vou ter que desligar o celular aqui, ó. Não, mas isso aqui dá pra descer, ó. Chega aqui. Não, tá perto, Douglas. Chega aqui. Aqui é fácil, ó. A minha é pouca agora, Douglas. Olha lá, ó. Olha lá, vocês estão vendo? Só que se fosse maior, eu voltava... O que vocês acham? Dá pra descer? Dá pra quebrar um braço? Não, não. Barreira aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o like e não esqueça de comprar... Você vai por não clicar aqui, não? Os equipamentos lá nos Tuguinhos Pet Shop. Por não clicar aqui, não. Clica aqui, não. É. Tudo dá a ver. Quebrei aqui. Então, agora... Gente, caramba, é que nós vamos descer. Vamos descer, metendo a mão na... Opa. Metendo a mão na... Na árvore. Na árvore? Ui, ui, desmoronou tudo aqui, gente. Isso foi tudo planejado, tá? Você fez um latinho de cerveja, que é assim que alguém esteve aqui. Alguém esteve aqui, tipo, mil anos atrás. Nossa. Tu, 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 tu. Sério mesmo? Olha os negócios caindo. Vai deslizar mesmo? Estou falando que vai, desde o começo. O que é? A gente vai deslizar, mas pelo menos... Bom, que eu vou desligar o cebolar, porque não tem como filmar mais, não. Muito difícil usar uma mão só. Abraços. Coitado, está moendo tudo. Esqueci, velho. Tem que tirar. Está difícil aí, beleza lenta? Ué, Douglas, tem você? Olha o Douglas lá, a cabecinha dele, ó. Não, pode vir, Douglas. Mas com cuidado, você vai descer de novo aqui. Não, deixa você descer, porque está desmoronando aqui, ó. Ih, pô, meteu seus pés dando água aí. Ele molhando a carteira, velho. Estijou minhas mães. Olha o Douglas chegando. É aqui, olha aqui. Léo, cuidado. As pés estão caindo, meu irmão. Pegou na minha mão. Olha. Pegou na minha mão. É, eu sabia quem pegar. Teve um pegando no meu pé. Levar uma pedrada. Estou desmoronando aqui, meu. Segura, meu filho. Segura aqui, ó. Põe a mão na terra aí, ó. E põe os pés de lado aqui para você não escorregar. Você vai escorrer, segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Eu vou descer e você vem para cá, tá? Agora está muito complicado. Machucou, hein? Não. Olha lá, o brazo lá já está do outro lado. Deixa eu descer, pode ser passando. Então, tá. Primeiro, é que já pôs a mão na mente. Leonel! Suado na mata. Eu quero falar, hein. Olha, está tentando. Eu ouviu alguém de fone? Não parece, mas a água é muito forte aqui, ó. Aí você pisa e vai te levando. É que eu vou lá, que é seu... Agora é o momento. É o momento. Radical. Muito radical. Água gelada. E eu segurando o celular dentro dessa água. Não, é que mesmo. Nós vamos chegar. Espere por mim! Isso é verme, viu? Isso é verme, viu? Olha, o cameraman vai passar eles e ele vai passar na frente. Nossa, é uma orquídea. Oi pessoal, é uma orquídea. É orquídea mesmo? Não. Mas como que é? Olha, agora vai passar a sete centímetros. A erva caiu, Douglas, aquela erva grandona que tinha aqui, caiu, aham, aquela erva grandona aqui tinha, caiu, por isso está fechado assim, aham, ai, ai, foi prefedido aqui, tocou. É realmente, essa erva, essa erva, caiu. Com certeza caiu, aham. Trouxe todo mundo são e salvo. O cameraman vem na frente. Olha. Olha. A que é a sí? Ah, a que está forte? Ah, a que está forte? Certo! E aí, garoto! Aê! Agora sim! Aê, garoto! Tu vai ser! Aê! Cheguinho pra chegar essa perda é! Pô, mas não sei o que você não tem nada, mano! Mais? Ah, você tá filmando pra ela? Não, ela filmou pra mim! Não, eu vou mudar pra ela, pra ela ver! Uma hora! E aí фот Violence E aí Dei E aí E aí E aí E aí E aí Aí E aí E aí E aí . 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 Agora vou mostrar pra vocês uma árvore lindíssima, centenária, milionária, olha lá, que linda. Caiu aí, rapaz? Olha o tamanho dessa árvore. É, nem sempre aquilo que você vê na câmera é a realidade, né? Ela aqui pessoalmente, pessoalmente, presencialmente, ela é muito mais linda. E vocês não tem noção da dificuldade que é andar em meio a tanta lama e tantas pedras. Olha isso. Olha, engraçado, mano. Quando vai pra cateleiro, tira duas ou três portas, ela já tá com 60 bóveis. Olha o tamanho dessa árvore. Olha, sem brincadeira, ela deve ter uns 40 metros de diâmetro. É porque o celular não vai pegar direito. Diâmetro não, circunferência. Cachoeira. Olha a cachoeirinha. Pronto, agora nós chegamos na segunda cachoeira. E lá na frente, a terceira cachoeira. Aí, ó. Essa aqui. Espera, lá na frente. Uma. Aquela última ali, ó. Aquela outra mané, ó. Olha que canequia de canequia enorme lá. Agora aqui, nós estamos negociando o tratado de descer esta ladeira. Não, não, mano. Logo vamos lá. Pronto, agora nós vamos. Olha lá, a bagulinha tentando subir. Olha o tamanho dessa lacraia. Cadê? Olha, mano. Olha, que linda. Vai, droga. Vai que eu estou com a mão só. Vai. Estou segurando a raiz. Você está segurando a raiz, eu vou segurando um anjo. Millennials. Problem. Nossa, essa subida é forte. Pesadíssima. E eu cansei. Meu café também já foi embora, gente? Nossa, que fome. Vocês que falaram para não trazer comida, eu não trouxe. Ei, rapaz, eu vou matar você, cara. Mas pelo menos está perdendo quilinho aí, ó. Você não comeu repolho, pão de queijo, queijo fresco? Olha, droga o espaço de amendoim. Olha, droga o espaço de amendoim. E couro em flor no café da manhã. Que geração aí é difícil. Que geração aí é difícil. Só tomei o leite e as bolachas vêm. Olha, nós já andamos... Dá um chute aí. Quantos quilômetros a gente andou até agora? Porque você marcou? Eu chuto uns 15. Você marcou? Não. Não. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.